Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aí no canal, deixa um like no vídeo aí pra você não esquecer e me siga também lá no Instagram que eu vou estar deixando aí na tela pra vocês. Por lá eu compartilho os meus coloridos também, tá? Então vai me acompanhar por lá também. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade, né, o colorido que a gente está fazendo neste livro aqui. As cores do Natal, ele é da Johanna Basford, né, a versão nacional aqui do livro dela. E a página que eu escolhi, que eu estou colorindo aqui com vocês, é essa aqui, desses quebra-nozes, né. Já fiz o primeiro, o vídeo já está aí no canal, tá? Se você ainda não assistiu e quiser ver como que eu colori, vai lá assistir o vídeo também, tá? E hoje eu vou estar colorindo este aqui, o segundo, eu vou fazer em quatro partes, né, como eu já disse no outro vídeo. E hoje a gente vai colorir este aqui. E pra colorir eu estou utilizando este lápis aqui, né, da Brutifunner, de 120 cores que eu tenho, tá? Eu estou colorindo com eles, eu vou colorir aí com a musiquinha, né, como eu sempre faço. Não é bem um tutorial, né, só pra vocês acompanhar aí como eu faço o colorido. E eu vou estar deixando aí na tela pra vocês, tá, as cores que eu vou estar utilizando em cada parte. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem, tá? E bora acompanhar o colorido de hoje. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.